O amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada, Rio de Janeiro. O amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada. O amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada. O amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada. O amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada. O amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada. O amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada. Ou amor chorando, passa pelo quarteto da Casa Paulhada. Amém.